A um negócio de imobiliários traz uma excelente oportunidade para você, uma casa Rodrigo? É isso aí, são duas casas em condomínio, duas belas casas. A primeira que você vai ver é no residencial Vilagem Campo Novo, uma casa de três dormitórios, sendo três suítes, piscina aquecida com spa, 240 metros quadrados de área construída, uma bela casa para quem está procurando segurança e tranquilidade para a família, bem moderna essa casa. A segunda casa que você vai ver é uma casa no Vilagem 1, também muito bem localizada, zona sul, são quatro dormitórios, sendo quatro suítes, sendo uma no mezanino independente, com escritório, também são duas vagas de garagem coberta, uma bela casa aí com papel de parede, churrasqueira, bela casa para você. Esse segmento, o Rodrigo domina, eu tenho certeza que você quer fazer um bom negócio, vem e conversa com o meu amigo Rodrigo, dá um negócio de conversa, qual que é isso? Rua Júlio Maringoni, 1228, sala 1. Telefone? 3206-9005. Aum, negócios e bilhaços.